E aí, comunidade canábica, tudo tranquilo? Tô feliz que a gente já tá no quinto episódio E mais feliz ainda que vocês estão gostando, comentando aqui embaixo Criticando o que é importante E pra ficar mais fácil ainda de vocês criticarem Galera aqui criou um e-mail pra mim, pro vlog Pra vocês deixarem sugestão, tudo que vocês estiverem achando sobre o vlog Ideias pra gente poder falar aqui Vai ser tomazine, arroba remopaladão.com Bem facinho E além disso também tem o meu Twitter Que é arroba tttomazine E por falar em Twitter Vocês já estão seguindo no Twitter do Remopaladão, né? Pô, facinho em seguida Arroba remopaladão Aí lá vocês vão receber tudo que sair aqui no seu site Direto, já no seu Twitter É mais fácil de acompanhar tudo Mas é, agora chega de conversa Vamos começar a falar de maconha Como vocês viram agora Esse vlog foi gravado lá no Copa Rio Que é o acampamento que tá acontecendo desde o dia 22 de outubro Na Sinelândia E lá rolou o dia pela legalização da maconha Vamos começar agora mostrando a entrevista do Renato Simco Então, tô com cinco aqui de novo no meu vlog Cara, que chato Sim, tem muita gente que diz que não vai na marcha da maconha Porque não existe marcha na cidade de Carasimora A gente dá ideia pra pessoa começar um coletivo novo na marcha dela Só que ninguém, tem muita gente que não sabe o meu vídeo antes de começar Como é que você acha que a pessoa pode começar a criar um coletivo na cidade dela? Bom, pode começar entrando no site da marcha da maconha Que é www.machandapatonha.org Lá você procura o manual do organizador Tem um link que tem um manual do organizador Para todas as dicas que você vai começar a organizar o movimento E aí também você entra no fórum Na marcha da maconha Que também tá lá no mesmo site E no fórum você passa e consegue contato com o movimento das outras cidades E não é pra gente dar força Pra gente dar orientação no nosso tipo dela Ele falou que é uma parada muito maneira Pra você criar um coletivo da marcha da maconha nessa cidade Não é tão difícil não, galera Só você entrar lá no site da marcha da maconha Que é marchadamaconha.org E tem lá o manual do organizador Agora vamos ouvir a entrevista do Tom Zé Cama 2 O Zé 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 Tá aqui pra explicar Como que é esse negócio Tá aqui Já tem uma runha dentro da cadeia Que nunca Ponteiro Carreguei Como é que é isso? Explique Pra galera Ah Eu tenho duas coisas em relação a isso. Uma é que essa coisa da gente ser de credência da gente, do que envolve nós todos, é mentira. Não tem alguma barreira. A gente toda hora está se estudando com a vida, com as coisas que se envolvem. Então essa fronteira entre a nossa série e a natureza é a da nossa cabeça. Isso é o que é a hora de fazer. Por isso a gente pode dar mais ruim e a gente pode estudar a mesma coisa. A gente tem as ideias, as ideias de cada vez que a gente faz, assim, de forma mais, as ideias materiais. A outra, que é um pouco mais séria, é que na verdade, é só o que você tivesse com a ideia na cabeça. E aí quando você coloca no papel, a maconha é uma ideia da cabeça. Por quê? Porque ela é criada por nós. Não é exatamente criada por Deus. Ela foi selecionada ao longo de muito tempo, escolhendo aquela planta que ia agir na gente. Então, aí a seleção básica da maconha escolhida, ela virou o que virou. Porque quem estava com o agricultor, de 5 milhões atrás, 8 milhões atrás, ele estava atrás. O efeito CIC, era esse efeito que ele estava atrás. E ele cultivou, selecionou, procurou exatamente isso. Então, na verdade, é o que está na nossa cabeça, que foi para uma maconha, não que se espessa. Mas, assim, é que estava lá, a gente tem, porque é um sistema que é uma barata, eu não vou entrar o cara lá na peinóide, é fruto da degradação das membranas, das células do nosso corpo. Então, imagina uma coisa exclusiva. Mas, lixo vira recicla. É, vira recicla, vira informação, é uma coisa que está em volta da gente. Nós, células, ficavam no começo, quebrando, formando essas pequenas moléculas que são quebradas de membrana. Imagina o processo de nome da pessoa, moleque, vira sistema de comunicação, de manhã. Foi mal, galera, só tinha ouvido o áudio, achei que era o Tom Zé, mas esse cara aí é o João Menezes, cientista da UFRJ. Deixa eu ver aqui o meu currículo dele há mais ou menos. Em 2005 ele terminou o pós-doutorado dele em Neurobiologia de Desenvolvimento. Lá em Harvard, que fica lá em Massachusetts. Conhece? O cara é graduado, mestrado, doutorado, tudo pela UFRJ. em Biologia, em Neurociências. Então ele sabe bem do que ele está falando. E agora vamos ver outra pessoa que também sabe bem do que ele está falando, que é o advogado da Marcha da Maconha Gerardo. Solta aí. Estou aqui com o Gerardo Xavier hoje, nossa advogada da Marcha. Queria saber com ele, Gerardo, se foi uma mão baseada no blog. É uma apologia? Bom, em se tratando de um meio de comunicação, no caso do blog, blog na internet, no site, no que seja, não. Se trata de liberdade de expressão. A pessoa está fazendo, vamos dizer assim, uma cenografia, né? Para vender uma ideia, para expressar uma ideia. Então, nesse sentido, a gente tem que dizer que não, né? Que essa conduta, que esse ato se enquadra dentro do exercício dos direitos da liberdade de expressão. Agora, existe sempre uma moção, um risco, né? Na sociedade, quando nós vemos, como a polícia realmente existente existe aí. Com o Ministério Público realmente existente existe aí. Com os juízes, com as concreta, com as decisões de que isso possa ser interpretado dessa forma. É para você deixar bem claro. É o preço que você não seria mesmo que fosse a polologia, porque a polologia não dá precisão. E nem uso. Não, e nem importo. Não dá precisão, como você dá o que é? E esse cara aí já me tirou da delegacia junto com o André. Se inscreve pelo menos umas três, quatro vezes. Tudo perguntando com a marcha da maconha ou coisas relacionadas à erva. Espero que vocês tenham aprendido bastante nas entrevistas quanto eu aprendi. E ó, para dar uma moral aqui para a gente, se inscreve aqui no canal do Jampadão para vocês saberem quando sair os próximos vlogs. E se você gostou, curte aqui ó. Para ficar ajudando a gente a crescer. Valeu, agora eu vou lá fazer a cabeça. Caldera a cabeça. Ah, peraí ó, dessa vez eu não vou esquecer não em. Queria mandar um abraço pro João, que é o pai de Santa Amira e de São Paulo. Tchau, tchau.